Música Em todo o mundo, mais de 322 milhões de pessoas sofrem com depressão. Esse dado é da Organização Mundial da Saúde, que diz ainda que no Brasil as pessoas estão sofrendo com um surto dessa doença. Eu estou aqui junto com a Manu e com o Marlon, nosso convidado, para participar do primeiro programa da segunda temporada do Sem Filtro, que estávamos com saudade de estar aqui, né? No nosso sofá. No meu sofázinho. No nosso almofado. Ah, você está com a mim, menina. É verdade. Devolve. Tudo bem? Tudo jóia, meninas. E com vocês, tudo ótimo. Para quem não conhece, o Marlon tem um programa aqui no Tela 2 também, o NerdMilp. Quem não conhece, procura lá na nossa plataforma, que vai estar lá. As redes sociais dele também vão estar aqui. E a depressão foi uma coisa que afetou nós três. Os três. Nós somos três dos 322 milhões de pessoas no mundo, né? Fazemos parte dessa estatística aí, né? Que não gostaríamos. Não gostaríamos porque é uma doença que acho que só quem passa sabe, né? Quem convive com ela, né? Não é algo assim tão fácil, né? Mas a gente tem, assim, lidado com ela, né? Tem dias bons, tem dias ruins, tem dias não tão bons, mas a gente vai tocando aí. A gente vai aprendendo a conviver, né? Querendo ou não. Sim, sim. E um negócio interessante de falar é que por mais que exista essa estatística gigantesca, né? Porque é muita gente, mesmo assim a doença é um tabu. Porque hoje em dia se você falar, mesmo hoje, mesmo da forma que muita gente já fala. Se você falar, eu tenho depressão. Ai, que frescura. Nossa, coitada. Nossa, vive trancada dentro de um quarto. Ou então, nossa, é frescura. Uma menina tão isso, uma menina tão aquilo, um rapaz tão isso, que tem tudo. Você é tão bonita, por que você tem depressão? Nossa, por que você não fica feliz? Por que você não fica feliz? Nossa, você só reclama, você só chora, você só fica triste. É fácil. Como que foi pra você os primeiros sintomas? Quando você se entendeu como uma pessoa que tinha depressão? Bom, acho que os primeiros sinais que eu tive mais ou menos ali no começo da adolescência foi o isolamento, né? Querer ficar mais sozinho, não conversar muito, falta de apetite, escutar muita música, enfim, se silenciar mesmo, né? Ficar mais retraído e às vezes começar a ter crises de choro em locais que não era pra ter, né? Eu me lembro, me recordo muito bem de um aniversário de família que eu fiz uma vez com os meus pais. Eu devia ter por volta de 13, 12 anos. E eu tive uma crise de choro sem motivo ali. Depois, mais pra frente, com o passar dos anos, com a maturidade, que eu fui entender que era uma consequência ali, os primeiros indícios de uma depressão. Como que foi pra você, Manu? Como que você entendeu? Nossa, isso não tá normal. Não sou eu. É, basicamente é o mesmo princípio. Você não quer fazer nada, você quer ficar isolado. Você fica ouvindo música pra ver se você ocupa a sua cabeça com alguma coisa. Você fala, nossa, por que que eu tô assim? Não preciso, mas... Do nada você começa... Escorre aquela lágrima, você fala, pô, Manu, eu tô chorando por quê? Inclusive hoje, eu já tô com o olho marejando já. Você fala, eu tô chorando por quê? Não tem motivo. Não, tem. E você chora, tipo, Manu, tem programas passados que a gente já falou sobre isso. E que a gente chorou. Eu dirigindo, eu dirigindo, o cara começava a chorar desesperadamente. Eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, cara, eu não quero mais, e eu não quero mais isso, foda-se. E você começa a chorar e não sabe por quê. É horrível. Pra mim, ai, gente, eu já tô com o olho marejando. Olha isso, ai, gente, não vai dar certo. Eu falei que tinha que ter trazido lencinho. Ai, eu deixei o meu ali atrás. Vocês não tão vendo, mas eu já deixei um lencinho ali atrás. É porque, eu acho que quem nunca sentiu, não deve entender. Porque, por mais que hoje eu esteja bem, não preciso mais tomar medicação, nem nada disso. Você relembrar o sentimento que tinha, dá um aperto, né? Eu lembro que a minha primeira crise de choro, eu tava conversando com... Eu tava em casa, conversando com a minha mãe e uma tia, e surgiu um assunto relacionado ao meu pai. E, assim, foi um negócio... A gente tava falando nada demais. Eu ouvi o nome. Veio um negócio tão louco que eu chorava de descontrolar. É o que hoje a gente chama de gatilho, né? É o gatilho. Hoje a gente sabe. A gente demorou a entender. Hoje a gente colocou os próprios terapeutas, psicólogos, eles começaram a usar um pouco mais esse termo, né? Justamente pra apontar quais eram os sinais ali do que te fazia, né? A válvula de escape ali pra ter, de fato, as crises. Sim, e aí eu lembro nitidamente que foi isso, assim, e eu era novinha, eu acho que eu devia ter uns 13 anos. Mas pra eu descobrir realmente a minha depressão, demorou muito, mas eu já tava na faculdade, quando eu falei, não, eu não posso viver com isso, eu vou acabar me jogando na frente do caminhão. Ainda é um tabu, né? A depressão, né? Querendo ou não, hoje ela tem mais ali visibilidade, mas quando a gente era adolescente, não vamos aqui revelar a nossa idade, né? Eu tenho 25, gente. Ah, lá, eu palhaço. Não, vamos ficar quietos, porque eu e a Manu somos de 91, faz as contas aí, você já sabe quanto vai dar. Solta no ar aí. Né? Mas quando a gente era adolescente, era um tabu, assim, porque justamente... Não tinha informação. E justamente foi o que você falou no início do programa, né? Ah, pra que você tem depressão? Você tem tudo. Exatamente. Qual que é o motivo de você chorar, ter suas crises, ter não sei o quê? Porque, então, assim, nada era justificável pra gente ter aquele sentimento, que não era a nossa culpa também, né? Não era algo que a gente controlava. Eu até brinco que, assim, a gente tem isso, né? Porque a gente sente demais, né? A gente é muito emotivo, muito emocional, né? E que bom que a gente é assim, porque é sinal que a gente sabe se expressar também pras pessoas, de uma maneira geral, tanto de coisas boas, quanto também de coisas ruins, né? Com o tempo, a gente também aprendeu, né? A se livrar um pouco disso e contornar algumas situações, né? E, assim, eu lembro que quando eu era criança, eu escutava comentários dos adultos. Vocês sabem que eu venho em uma cidade muito pequena. Quem assiste sem filtro sabe. Toda vez. E aí? Ela quer reforçar as origens dela. Tem que falar de onda verde. Então, falando aqui no nosso ponto, tem que ter onda verde. Mas, vocês vão entender o que eu quero falar. Como a cidade é muito pequena, a gente acaba escutando comentários. Ah, a mãe de não sei o que lá tem depressão. E eu sempre ouvia esses comentários com... Logo em seguida vinha a frase, nossa, coitada. Nossa, vive dentro do quarto. Você vê, ela tem tudo e é infeliz. E isso ficou por muitos anos. Muito pejorativo, né? E aí, quando realmente, assim, de fato, eu percebi que eu não estava bem, eu falei, mas eu não posso ter isso. Eu não sou igual ela. Eu não sou aquilo. E isso foi o que me fez eu demorar pra buscar tratamento. Quando foi que você falou assim, olha, preciso de tratamento, preciso procurar ajuda? Os meus pais, né? Que tiveram essa iniciativa, me levaram a primeira vez. Eu fiz vários tratamentos, né? Sempre com psicólogas. Fui atrás também de psiquiatra. Cheguei até o momento em que eu tomei medicamentos também. Desenvolvi uma fibromialgia, que é uma doença que ataca um pouco fisicamente o corpo, né? O emocional acaba atacando o corpo. Então, assim, você tem algumas dores nas articulações, temperaturas mais baixas, faz doer o corpo. Mas, graças a Deus, por estar com o emocional mais pra cima, né? Vamos falar dessa forma. Diminuiu um pouco essas doenças, né? Faz mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, que eu tenho feito terapia sem parar. Então, aliás, um beijo pra minha terapeuta Sofia, linda, maravilhosa. Sofia, vou te ligar, tá? Já indiquei paciente, quero desconto nas minhas próximas sessões. Vamos fazer um pacote, eu tô achando. A Manu também vai. Aceita mais um? Aceita. Então, atenção, Sofia. Nós vamos trabalhar um reiki ali, umas terapias alternativas, que são boas, auxiliam bastante. Como que foi, Manu, quando você procurou ajuda pra, de fato, ter esse diagnóstico? Eu, na verdade, na minha família, ninguém na minha família é muito apegado, tipo, ai, você tá bem, de abraço, beijo, assim, na minha família nunca é. Então, eu nunca senti que eu estava mal, porque nunca tive afeto. Então, pra mim, eu tava ruim, tipo, mano, tô ruim, foda-se. Normal. Só que começou, eu comecei a ter picos de tristeza que não faziam sentido. Não fazia sentido. Cara, eu tava, sei lá, eu tava tomando banho, que era o melhor pra chorar, escorrer no banheiro. Ai, maravilhoso. Ninguém te escuta, você só sai com a cara inchada e vermelha depois. O que é isso? É shampoo. Esses dias a gente tava conversando e a gente falou, nossa, a gente tá precisando chorar, né? Que adulto não tem tempo pra chorar. Porque, gente, chorar é bom. Mas você tem que perceber o quanto você tá chorando. E aí, eu começava a chorar sem sentido e eu tinha muito pensamento negativo. Tipo, mano, não vou fazer nada. Tanto é que eu já comentei uma vez num programa. Falei, ah, eu dirigi num carro e falei assim, quer saber? Eu vou jogar esse carro aqui no meio da rodovia, eu quero que se foda, não tenho nada a perder. Minha vida tá uma merda mesmo. E aí, eu falei, não, não preciso, né? Eu comecei, aí eu comecei a ter, tipo, me apeguei muito aos meus sobrinhos. Que eu sou muito apegada a eles. Eu falei assim, não, é a tia. A tia. Aí, eu falei, não, eu tenho os meus sobrinhos, vou ficar com eles. Conheci os meus amigos, que hoje são as melhores pessoas que me tiraram da fossa. Que é uma galera que, cara, eu, assim, não fiz nenhum tipo de tratamento. Porque eu pensei, eu consigo. Se eu continuar assim e ficar muito na merda, eu preciso de um tratamento. Só que eu comecei a ver por fora que, assim, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu tenho que sair disso. E foi aonde eu comecei a sair com as minhas amigas. A gente saía pra balada, ia beber e conversava. E eles me acolheram como, cara, como se eu fosse a melhor pessoa do mundo. Ai, eu vou chorar. Ai, socorro. Meu Deus do céu. Temos aqui uma convidada no estúdio. Ela já tá ali chorando no backstage. Pra mim, quando eu fui procurar ajuda, eu tava nesse ciclo, sabe, de... Ah, eu nem sei. Eu tava nesse ciclo de só querer ficar no quarto. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. E eu não queria ficar perto dessas pessoas. Eu não queria ficar perto de ninguém. Eu tinha conquistado um sonho que eu queria muito. Eu fiz faculdade de jornalismo. E eu queria o estágio na emissora vizinha. Não pode falar da justa causa. E eu, assim, eu já vinha de alguns anos triste. Triste. Não sabia por quê. Tudo tava ruim. Eu não me via bonita. Eu não me via feliz em nenhum tipo de relacionamento. Nem com a minha família. Nem com amigos. Nem com ninguém. E quando eu entrei nessa emissora, foi o gatilho. Porque eu me sentia... Não é, assim, não me sentia capaz de estar ali. Eu não me sentia merecedora de estar ali. Aquele negócio do síndrome do impostor. Eu tive muito. E aí, isso foi um gatilho que... Falei, meu Deus, né? É essa a emissora. Erro, Aldi. Cuidado, hein? O seu chefe verá isso, viu? Você vai passar na RH daqui a pouco. Não vai nem chegar lá na porta. E aí, quando eu... Eu entrei, todo mundo... Nossa, você é isso, você é aquilo. Eu falava, gente, eu não sou isso. E depois... E mais do que isso, desculpa te cortar. Porque... Eu também fiz estágio na TV. Eu fiz estágio aqui no SBT. Olha só, estou de volta a essa linda casa. O bom filho a casa torna. O bom filho a casa torna. E eu era na minha turma. O único que também fazia estágio em TV. E eu não sei se você passou por isso na tua sala. Mas, assim, era uma inveja gigantesca. Era tipo assim, ah... É, uma pressão muito grande. O Marlon tem tudo. O Marlon já está empregado. Gente, eu era estagiário. Não tinha contrato ali na época. Eu nem sei quanto que era. O salário mínimo era bem mais baixo. Mas, ok, também. Foi uma grande escola ter trabalhado aqui na emissora. Fiz grandes programas. Então, assim, se eu também não tivesse passado por aqui, eu já não estava de volta. Com certeza. Porque foi ali essencial para a minha carreira também. E acredito que onde você passou também... Lógico, eu sou muito grata. ... ajudou a te construir profissionalmente. Eu sou muito grata. Só que aí eu saí de lá todos os dias chorando. Por mais que eu conseguia as coisas mais legais. Eu fiz coisas muito legais lá. Mas eu saí de lá chorando. E aí eu falei, não estou bem, gente. E aí, uma vez, eu tinha que atravessar um pontilhão. Quem já entendeu a emissora sabe que tem um pontilhão. E eu chegava de ônibus, parava na rua, ao contrário, e tinha que atravessar esse pontilhão para ir para a TV. Uma vez eu parei no pontilhão e fiquei olhando. Falei, e se eu me jogar? Né? E se... Sabe, vai acabar esse sentimento ruim. Porque quando você está com essa doença, você perde a motivação. É importante você ter comentado isso. A Manu também ter falado disso. Eu também já tive as minhas vontades. Mas assim, é quando a gente pensa no suicídio, não é justamente na questão do tirar a vida. Não, é acabar com a dor. Para qualquer pessoa que você conversa, que tem depressão, que comenta justamente da questão do suicídio, ou de já ter tido alguma vontade, algum escape, até uma tentativa, todos vão falar sempre a mesma coisa. Isso. Você chega num ápice da tua dor emocional, que você quer sucumbir com ela. Porque, na verdade, o ápice da dor é o não sentir nada. É a partir do momento que você não sente nada, você sente que você também não está mais vivo. Sim. Então é aí que você quer acabar com isso, mas lá no teu inconsciente, ao mesmo tempo que você sabe que você vai morrer, que você vai tirar a própria vida, você sabe que não é isso que você quer. Sim. E assim, a depressão, ela faz com que você perca o sentido nas coisas que você mais gosta. Então, quando você não tem sentido em coisas que você sempre gostou de fazer, você fala assim, eu estou fazendo o quê aqui? Vou fazer isso para quê? Ou pelo contrário, né? Eu até ficar com raiva daquilo que você mais gostava. Exatamente. Eu tenho uma banda, faz mais de 15 anos, quantos e quantos ensaios que eu ia emburrado, ou ficava emburrado durante o ensaio, ou enfim, eu tinha crise de choro no ensaio, catava instrumento, jogava. É, porque você tem esses momentos de, meu Deus, né? Tipo, não quero estar aqui. Não são só picos de tristeza. Eu, particularmente, tinha muito pico de raiva. Ninguém podia falar comigo, eu saia xingando, queria bater, jogar coisa no chão. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, faz daqui. Isso eu desenvolvi um pouco mais velho. Há poucos anos, coisa... Até ano passado eu tinha esses picos também, graças à boa terapia. Boa terapia. Eu consegui controlar, mas por quê? Eu não sei se foi o caso de vocês. Eu tive uma infância onde, não pelos meus pais, pelo contrário, sempre foram muito carinhosos, meus pais, meus irmãos, mas, assim, por outras pessoas da família, que eu nem considero mais família, né? Porque a gente cresce e vai aprendendo algumas coisas, descobre, né? Exatamente. Mas, assim, você vai escutando coisas que você vai ficando quieto ao longo da sua vida, principalmente quando você é criança, porque você não entende. E mais do que isso, né? Eu cresci numa família onde, ah, não arruma confusão com seu primo, não responde seu tio, sua tia, pra família não brigar, ficar sempre unida. De nada, resolveu, porque a família ficou desunida. Brigou do mesmo jeito, hein, mano? Virou uma bagunça, né? Devia ter brigado naquela época, talvez tivesse brigado naquela época. Teria resolvido. Hoje talvez era unida. Bom, não sei, mas também não tá fazendo falta, tá joia do jeito que tá. Ah, não tá fazendo falta. Foi um livramento. Então eu acho que eu fui acumulando tanta coisa que a gente vai escutando ao longo da nossa vida, que chega um momento que talvez uma coisinha pequena seja o levanto capotão, né? É, exatamente isso. Já quer virar mesa. Ainda mais quando você tá doente, porque, gente, é uma doença, não adianta, não é frescura. E aí foi isso, e aí eu percebi, nesse dia eu falei, cara, eu vou fazer uma besteira, eu não posso ficar assim. Fui pra TV, trabalhei o dia inteiro e fui pra faculdade. Na faculdade tava tendo aquela semana de comunicação, e uma das turminhas de publicidade tava fazendo uma palestra sobre depressão. Eu não ia entrar. Eu parei na porta da sala, e aí ela começou a falar, e tudo, porque eu não tinha informação, eu era completamente leiga, gente. Isso já era o quarto ano de faculdade. Completamente leiga. E aí eu falei, gente, tudo isso que ela tá falando, eu tô sentindo. E no outro dia eu marquei uma psiquiatra. Minha mãe também não tinha informação, então ela não podia me ajudar. Eu tive que me ajudar sozinha. Nossos pais, eles vêm de uma cultura, né, diferente da nossa, né? Sim. E acho que, assim, eles guardaram tanta coisa também emocionalmente pra eles, que se fosse parar pra pensar, eles também precisariam fazer uma terapia. E aí atrás do tratamento. Eu até tava conversando com a Lara esses dias, e com outros amigos, eu sempre coloco isso em questão, né? Quem tem que fazer, quem faz terapia, geralmente são pessoas que não precisavam. Que lidam com pessoas que precisam. Que lidam com pessoas que precisavam fazer terapia. Porque, desculpa aí o palavrão, são verdadeiras cuzonas. Exatamente. Pois é. Exatamente isso. Exatamente isso. Bando de cuzonas. Exatamente isso. E aí nesse dia eu liguei pra psiquiatra, liguei pra um psiquiatra, marquei com ela e fui sozinha. Foi, eu acho, o dia mais libertador da minha vida. Aí ela falou, ela conversou comigo, conversamos muito, ela falou assim, e aí veio o diagnóstico, você tem depressão, e o seu nível tá alto, porque você já tá pensando em fazer besteira. Nesse dia eu comecei a tomar remédio, fui pra terapia, me cuidei, e assim, eu não vou falar que foi de um dia pro outro. Jamais. Porque até hoje, eu acho que isso, eu tava no quarto ano, já tem trecho formado, e aí eu fiz uns quatro anos. Você tá fazendo conta? Você não é dessa área. Você é de um ano. Você tá acertando? Eu não tenho dono, talvez eu erre. Peraí, conta no dedinho. Talvez eu erre, mas foi isso. E aí eu fiz, eu fiz tratamento e tal, mas assim, hoje eu tenho medo de sentir tristeza e me afundar de novo. Às vezes é engraçado que as pessoas falam assim, quando elas me conhecem, falar, a Manu é muito louca, a Manu é não sei o que, e ela, gente, eu não quero ser uma pessoa pacata, porque é o mesmo sentimento, eu não quero voltar até aquilo que eu já tive. Então, ai, vamos fazer uma coisa? Vamos. Ai, não sei o que? Vamos, bora. Ai, porque, vamos cantar, dançar e foda-se. Vamos. Eu quero estar feliz, eu quero ser feliz. Vamos comer pipoca na calçada. Vamos. Tô nem aí. Eu tô desse jeito. Gente, a gente tem que tentar fazer o máximo possível pra se sentir bem. É, e outra, é aquela questão, né, a gente tem que cuidar da gente mesmo, porque ninguém vai fazer isso por você. Às vezes, nem os seus pais vão conseguir fazer isso por você, porque eles não estão dentro, não estão sentindo. E assim, muita gente, eu acho que a minha depressão veio muito por questões familiares, principalmente com o meu pai. mas, muita gente tem isso por conta de um relacionamento que não deu certo, por conta de um emprego que queria e não deu certo. Então, a terapia te faz entender os seus gatilhos. E a partir do momento que você entende o que tá acontecendo, o que você tá sentindo, isso, claro, além de, de química, enfim, de tudo o que rola, mas, esses sentimentos emocionais mesmo, a partir do momento que você entende, você consegue se ajudar, né, e consegue falar, ó, você pode chegar até aqui comigo, e aqui, o meu limite, e impor limites, que é o mais importante. Sim, é legal você tocar nesse assunto, porque, ao mesmo tempo que tem essa coisa da, me convida, vamos, tem a questão também, não, hoje eu não quero. Hoje eu não quero. Hoje eu não tô bem, né, o simples, é começar a impor limites também, né, pra coisas do tipo. Gente, tem uma coisa que é maravilhosa, que é libertadora, que eu vou falar agora aqui, é silenciar pessoas, no Instagram. Eu silencio, às vezes eu bloqueio. Você não precisa ser, até desculpa usar esse termo, já que você faz isso infantil, talvez de bloquear, ou de deixar de seguir a pessoa. Eu bloqueio. Porque aí também, o que acontece, já que aquela pessoa, às vezes é uma válvula de escape, um gatilho, pra algumas emoções ruins, você não precisa ficar sabendo, o que ela tá fazendo na vida. Até também, pra você não dar audiência, pra aquela pessoa, porque ela sabe, que você não gosta dela, e que ela não gosta de você. Exatamente. Você só tá seguindo ali, pra uma mera formalidade, um mero respeito, por uma ou outra coisa. É. Quando tem respeito. Quando tem respeito, né? Às vezes não tem. Eu, pelo menos da minha parte, sempre tento ter, né? Porque, graças a Deus, eu também fui um belo lucuzão, acho que parte também da gente, é... ter depressão, é admitir que a gente também é chata, a gente também magou os outros, exatamente. A gente também, não é porque a gente é... Ah, coitadinho. E nós vamos falar isso no próximo episódio. A gente também faz coisa ruim com os outros. Então, a gente também tem que ter essa noção, mas, ao mesmo tempo, estabelecer ali os limites. Os limites, com certeza. E é o que eu sempre digo, é, às vezes, a forma como... Eu tinha um ex-namorado, e ele me falou assim, e uma vez eu postei sobre ansiedade. Conte tudo. E eu, além de depressão, eu desenvolvi ansiedade, né? Mas isso é assunto para o próximo episódio. Quem não tem hoje, né? Quem é, né? Exatamente. E aí, uma vez, eu postei no Stories uma coisa, tipo, ah, orientando, enfim, sobre ansiedade. Ele olhou para mim e falou assim, ah, não posta não, porque as pessoas vão te achar fraca. Gente! Você posta o que você quiser. O meu profissional, a depressão, é cuidada e tratada, não influencia o meu profissional, não influencia nos meus relacionamentos. Cuidada e tratada, porque senão influencia assim. Domesticada e alimentada. Domesticada e alimentada. Mas é isso, então... Saiba lidar com seus demônios internos, né? Saiba lidar com seus demônios. Faça amizade com seus demônios. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Qualquer coisa, a gente faz um episódio 2 sobre depressão, porque tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Qualquer coisa, a gente faz alguma coisa para o Instagram do Tela 2, contando algumas histórias sobre depressão. Vocês contam para a gente se vocês querem, tá bom? Então é isso. Se cuidem. Não deixem o que as pessoas falam, o que foi plantado dentro de você, na sua infância, ou enfim, na sua adolescência. Procure ajuda. se você tiver algum desses sentimentos, algum dos sintomas, não deixa passar. A sua vida é importante. Não vale a pena fazer besteira e, enfim, prejudicar, se prejudicar. Então, se cuida. Um beijo para você, Marlon. muito obrigada. Obrigado, meninas, terem me convidado. Ele é meu gênio. A gente tem uma tatuagem que a gente vai pegar. Mostra aí. A gente descobriu. A gente tem uma tatuagem que é sobre depressão, que é um ponto e uma vírgula, e a gente descobriu num evento. Mesmo signo, mesma profissão. Quer trocar? Tudo junto. Fica aqui. Ai, ciumenta. Manu, até o próximo, que a gente grava daqui a pouco, inclusive. Assista o Nerd Milp, também Nutella 2, porque brevemente essas duas vão estar participando lá comigo uma gameplay com entrevista, tá? É isso. Beijo para vocês e até o próximo programa.